As datas do Enem são divulgadas pelo Ministério da Educação, Paloma Moraes. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2022, será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro nas versões em prece digital. O calendário foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. A inscrição para edição deve ser feita na página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85 e tem que ser paga até 27 de maio. Os estudantes que tiveram o pedido de isenção da taxa negado têm até hoje para entrar com o recurso e contestar a decisão. No total, quase 2 milhões de estudantes solicitaram o não pagamento da taxa e 94.721 justificaram a ausência na edição de 2021. Vale lembrar que a aprovação dos pedidos de isenção não garante a inscrição na prova.